Tem a Ananda Soares com as últimas do MeioNorte.com. Ananda, bom dia. Bom dia, Helder. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícias da Boa. Muito bem. Qual a boa de hoje? A gente começa falando sobre o nível de sensação de insegurança da população terezinense após a divulgação do Instituto Brasil de Geografia e Estatística, o IBGE, diante dos dados da síntese de indicadores sociais, que analisa também como a população se sente no bairro em que ela mora. Aqui em Teresina, a capital ocupou a posição de uma das cidades onde a população se sente menos segura. Segundo esses dados, cerca de 58,3% dos habitantes da capital piauiense, Teresina, eles não se sentem seguros nos bairros em que eles moram. São Paulo e Rio de Janeiro, que estavam alcançando altos índices de violência este ano, eles ocupam respectivamente décimo e décimo terceiro lugar. Em Teresina, esse dado de 58,3%, a população manifestou maior sensação de insegurança com o bairro em que resistia, como eu mencionei. Em Macapá, por exemplo, ocupou o segundo lugar com 57,8% e Manaus, no Amazonas, com 55%. As capitais com menores indicadores de sensação de insegurança foram Belo Horizonte, em Minas Gerais, com 25,1% e Florianópolis, em Santa Catarina, com apenas 10% da população se declarando insegura. A média de sensação de insegurança observada no restante da população foi de 28,8%, o que representa o equivalente a cerca de 46% do que foi registrado aqui em Teresina. Quanto à sensação de nível estadual, o Piauí registrou 30% da sua população com essa sensação de insegurança, ficando na décima terceira posição entre os estados brasileiros. Para você ver a desproporcionalidade dos municípios do Piauí com Teresina. E aqui nós não estamos falando de números de segurança, nós estamos falando de sensação de segurança. Sensação, no caso, se você não se sente seguro. E Teresina, então, ocupando este cargo, isso é reflexo da população teresinense, que quer mais atuação da polícia, quer mais rondas, quer que a polícia dê mais resposta em prisões. A polícia vem fazendo o seu trabalho, mas a população espera mais. E outra coisa, a população acredita também na força do crime, na força dessas organizações presentes com várias células nos bairros da capital. E existe essa sensação de medo, não apenas daquele assaltante, o medo daquele assaltante que leva um celular, que aponta uma faca, um revólver, mas em muitos casos de bala perdida, de homicídios, é uma sensação que realmente precisa ser discutida. E só com mais segurança, com inteligência, combatendo o crime, é que passando para a população também essa segurança, que esses números possam vir a baixar. Agora,